No último dia 27 de janeiro, este homem de 61 anos, que trabalha como mototaxista e prefere não ser identificado, foi assaltado no bairro Volta Redonda. A ação ocorreu por volta da uma hora da manhã. Quando eu vinha voltando, eles me abordaram, pularam no meio da pista, com facão, faca e um revólver. Eram quantos? Eram cinco, com uma mulher. Os quatro me abordaram e a mulher ficou de longe. Ele diz que se não tivesse fugido, poderia ter morrido. Os assaltantes levaram a motocicleta. Eu quis reagir, o cabo falou que eu não reagisse não, que ele me matava. Aí ele disse, rapaz, mas não pode fazer isso comigo. Eu estou trabalhando para sobreviver, isso aqui é meu serviço, é meu trabalho, eu tenho que tirar algum dinheiro daqui, que é meu trabalho. Deixou embora, ele disse, não, você vai embora não, nós vamos te furar. Pegar com o besteiro, nós te matamos. Aí que eu bati a faca, bati a mão na perna da calça, eu estava com a faquinha, né? Aí ele disse no manhã, ah, não, que nós, eu te mato. Aí também saí correndo, o cabo ainda me deu uma panada ainda, mas pegou só no jaleco e a brusa, né? Aí ainda correu ainda. Correi. Eu não ia ficar, né? Nesta terça-feira, a Polícia Civil, por meio de denúncia anônima, conseguiu localizar a motocicleta, que estava dentro de um matagal entre o conjunto Pampulha e o bairro Luísa Queiroz. A Polícia Civil destaca que, embora as ocorrências de assalto estejam acontecendo, a parceria da população tem sido fundamental para a recuperação dos veículos. Tendo em vista que esses veículos, pelo que a gente pôde constatar, eles estão sendo tomados de assaltos, ficam escondidos, geralmente em matagais, em locais desabrigados, né? Durante o dia e quando é a noite eles voltam a usar o veículo para praticar outros assaltos. E a população tem dado as informações, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, quando localizam esses veículos intocados, digamos assim, e a gente tem conseguido recuperar como a que aconteceu no dia de hoje. Graças a Deus que eu recumperei a minha imóvel. Muito bom para mim, estou alegre com o prejuízo que eu tenho, mas estou alegre. Melhor do que eu perder a vida. E já retoma.